Salve, salve galera do Pomari Hortim Vasos! Tudo certinho com vocês, aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje a gente vai falar sobre abóbora hoje a gente vai mostrar, fazer um tutorialzinho como plantar abóbora em vasos é possível? Não é? Dá certo? Não dá? Dá certo sim, tem que ter algumas técnicas mas a gente vai passar tudo pra vocês nesse tutorial vamos dar uma olhada junto, mas quem puder já deixa aquele like se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos vamos olhar? Bom gente, seguinte aqui a gente tem uma abóbora mini jack essa abóbora aqui a gente tem sementes dela que a gente tirou dessas abóboras e pra gente plantar aqui em casa como que você faz se você comprar uma abóbora que você queira tirar sementes pra você plantar aí na sua casa? primeira coisa gente, tira as sementes da abóbora abre e come e lava bem lavadinho tira toda a polpa dessas sementes limpa todas as sementes depois você deixa secar na sombra por uns dois dias, tá gente? não precisa mais que isso e quando você secar e ela estiver bem sequinha você põe embalagens assim que não... a vácuo fechadinhas a vácuo põe a identificação que aí você vai ter semente aí pra muito tempo mesmo pode durar dois anos mais ou menos com um alto poder de germinação, tá? bom, aqui a gente tem a mini jack que é essa aqui, né? tem aquelas abóborinhas pretinhas mini também que é como se fosse a mini jack só que preta e tem as abóboras morangas, tá? tem todas essas abóboras aí pra você escolher aí qual vai plantar e a gente vai plantar hoje a moranga com vocês, tá? a gente já separou aqui três sementinhas consigam três sementinhas, tá gente? que o melhor é em plantar em três por quê? porque uma pode inundar a outra pode inundar também e aí uma delas vai produzir as sementes de abóboras, gente de prevenência vocês vão plantar ou num vaso definitivo ou na cova definitiva já tá? a gente tá dando tutorial pra vaso mas você pode usar como se fosse uma cova isso e plantar no solo também, tá? se você for fazer em sementeira porque eu tô falando aqui pra vocês melhor plantar em vasos já definitivos mas tem aqui uma sementeira, né? mas é porque as pessoas escolhem fazer por sementeira muitas vezes se você for fazer por sementeira entenda que o transplante dessa abóbora é muito complicado as curbitáceas elas são muito difíceis de transplantar e ficar bem depois então já faça o raleio das plantas menos desenvolvidas o mais rápido possível tá? não fica deixando nesse ponto aqui você já tem que fazer o raleio já tem que retirar raleio é retirar as plantas mais fracas e ficar só com uma muda que é a mais forte pra ela se desenvolver bem depois você corta a embalagem e transplanta num vaso definitivo tá? é tranquilo quanto a isso também o plantio gente deve ser feito em vaso de pelo menos 30 a 40 litros tá? ou numa cova de 30 centímetros de profundidade por 45 de largura a terra que você vai usar é uma terra vegetal rica em matéria orgânica tá? pra adubar isso aqui eu aconselho usar uns 2 litros de esterco curtido bovino e umas 100 gramas de cinzas de queima tá? aquelas cinzas que você queimou madeira e não cuidado com as cinzas de churrasqueira porque elas tem muito sódio tá? mas de pizzaria pede na pizzaria e tem essas cinzas facilmente pra dar uma tunadinha melhor você pode colocar 100 gramas também de torta de mamona ou torta de algodão torta de algodão pra quem tem pet tá? cachorro, gato em casa pra não ter problema e 50 gramas é 100 gramas né? mistura de farinha de osso e torta de mamona ou torta de algodão farinha de osso pra dar uma tunadinha nessa mistura aí tá? se você não quiser não quiser um cultivo totalmente orgânico igual os nossos aqui você pode colocar 50 gramas de NPK na mistura também tá? vai do seu gosto aí eu ultimamente tô fazendo tudo orgânico então tô usando adubo orgânico aqui tá? bom o que que a gente precisa falar sobre a abóbora? a abóbora gente ela tem um cultivo entre 12 a 27 graus celsius o clima tá? de 15 a 27 graus celsius é o ideal então você vai plantar na época certa pra sua região se você tá no sul você não vai plantar no inverno tá? você vai plantar até o outono aí no máximo no começo do outono você vai ter essas plantas pra você ter essa temperatura entre 12 e 27 se você tiver no nordeste você não vai plantar no verãozão porque aí vai dar uns 40 graus mas não vai ficar legal a sua abóbora também então você tem sempre que plantar no período correto pra você ter de 12 a 27 graus no plantio tá? em São Paulo você pode plantar abóbora quase o ano inteiro no sudeste tá? não no sudeste mas em São Paulo mais especificamente que é o meu lugar aqui que eu conheço porque tá quase sempre nessa faixa de temperatura que eu falei entre 12 e 27 graus celsius ela não aguenta menos de 10 tá gente? e começa a estragar bom e aí você pega 3 sementes a gente escolheu a maior aqui a moranga e vai colocar no seu solo que você já preparou no vaso de 30 a 40 litros tá? vai colocar 3 coloca triangular assim ó uma sementinha a cada 5 centímetros 10 centímetros se germinar mais que uma e vai germinar você também fica só com a mais forte deixa uma planta por vaso desse camada de drenagem gente não esquece que aqui embaixo tem que furar o vaso e tem que pôr camada de drenagem tá? qual que é a nossa camada de drenagem ideal aí ó argila expandida ou pedrisco ou isopor picado segunda camada da camada de drenagem ou espuma ou aquele manta de drenagem mesmo que tá embaixo da espuma ou areia vai do seu bolso vai do que você quiser usar 15 dias depois você já vai ter mudas assim mais ou menos quer ver? vou te mostrar aqui aqui ó essa planta tem 15 dias tá? já vai tá assim aí você escolhe a mais forte e fica só com a mais forte tá? é muito rápido o desenvolvimento da abóbora gente cerca de dois meses depois você já tem uma planta assim olha só o tamanho dessa planta gente dois meses de vida isso cresce que nem as curvidáceas tanto chuchu abóbora pepino cresce muito rápido melancia melão tudo cresce muito rápido entendeu? prepara o local aí porque daqui a pouco elas começam a ficar vigorosas fortes assim ó e você vai ter que ter espaço aí tá? se você tiver em vasos você tem que pode criar um sistema mais ou menos assim ó tá? você pode colocar quatro pêndulos aqui colocar arames em volta do jeito que eu fiz amarrei arames e ela vai subindo nesses pêndulos essa aqui também tem um mês e meio mais ou menos é um pouco menor que aquela lá mas ela tá subindo aí tá? e aí você vai ter uma planta bonita vai fazer mais uma faixa de arame em cima e ela vai subir e vai dar frutos bonitos a gente vai mostrar pra vocês depois isso aí no Instagram principalmente a gente vai mostrando fotos tá? bom o que mais? as flores isso é importante as flores da abóbora todas de maneira geral dessa tipo elas tem macho e fêmea então por exemplo isso aqui é uma flor macho gente por que que é uma flor macho? porque ela não tem ovário embaixo tá vendo? ela é só a flor mesmo isso aqui é uma flor fêmea tá vendo que ela tem um ovário desenvolvido aqui embaixo que se transforma em fruto essa parte aqui tá? e aqui é a flor então o que que você precisa pra que essa planta se transforme em fruto você precisa de uma polinização polinização pode ser feita por abelhas insetos polinizadores aqui tem muita abelha então tá sendo polinizado essas flores com facilidade tá? mas normalmente se você não tiver você pode arrancar uma flor dessa com bastante pólen tá vendo que tem pólen aqui dentro pode arrancar e vai passando nessa região de dentro da outra aqui ó tá vendo ali ó vai passando aquele aquela partinha do pólen aqui nessa região de dentro nota que essa aqui já tem pólen ali ó porque as abelhas vem mesmo e polinizam de uma forma brutal mas você pode fazer manualmente ou você pode pegar um pincelzinho ou um cotonete passar o cotonete aqui e passar lá na sua flor de abóbora fêmea isso aqui vai se transformar porque percebam que ela é redondinha no início tá vendo ó antes da polinização essa aqui tá abrindo aquela lá já já tá já foi polinizado e depois ela fica assim ó aqui já é um fruto desenvolvendo ela já foi polinizado já caiu a florzinha dela aqui ó tá no chão aqui e agora o fruto tá se desenvolvendo cerca de 90 dias tá 120 dias gente já tá pronto pra colheita aí você vai cortar a maior parte de cabinho possível tá isso vai favorecer a rega gente vocês devem regar a abóbora sempre na parte de baixo sempre no caule dela não vai ficar regando as folhas por favor não mangueirada nunca mais por quê? porque é uma planta suscetível ao ídio tá aquela praga que fica com essas pontinhas brancas ó mesmo numa planta cuidada já tá com o ídio as plantas precisam de sol abundantemente tá pelo menos seis horas de sol aí é ótimo pra sua abóbora principalmente pra diminuir a quantidade de oídio essa planta aqui ela tava muito mais bonita só que ela tava num local sombreado olha só como ela ficou cheia de oídio aqui pra tratar tem vídeo sobre isso no canal você pode fazer uma solução de dez por cento de leite vai aparecer aqui ó vou deixar aqui no link ou no final do vídeo já tá acabando esse vídeo já vou deixar o link pra vocês clicarem e assistirem dez por cento de leite noventa por cento de água leite de vaca tá gente você vai pulverizar ou calda bordalesa mas eu ainda prefiro a solução natural tá então você vai pulverizar as folhas de maneira preventiva eu vou fazer aqui nas minhas bom isso aqui é o que eu poderia dar de cultivo de abóbora pra vocês um tutorial bem completinho polinização trato cultural clima ph de cinco e meio a seis e meio tá gente não deixa um ph muito diferente nem muito ácido nem muito básico e vai dar tudo certo vocês vão conseguir plantar vem comigo que a gente vai plantar e vai dar tudo certo tá bom quem gostou desse vídeo mete aquele joinha pra gente se puder se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos além de tudo segue a gente no instagram porque quando vocês quiserem conversar comigo se vocês tiverem alguma dúvida pode postar sua pergunta na foto que eu posto naquele dia no instagram com certeza eu vou te responder tá que eu tô respondendo todas elas então eu te espero lá no instagram pomariortemvasos tudo junto um abração fiquem com deus até o próximo tchau tchau pra todos tchau 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 O que é isso?